Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. Nessa edição você vai ver em destaque A audiência pública debate mudanças no modelo de crédito rural A Assembleia analisa a retomada do transporte aquaviário Deputados alertam sobre deficiências no Departamento Médico Legal Na primeira sessão ordinária da semana começou a tramitar propostas sobre transparência no setor público Os deputados também aprovaram quatro projetos A repórter Nicole Exposto tem os detalhes A semana começou com a aprovação de quatro matérias Três delas tramitavam em regime de urgência Uma das iniciativas proíbe a cobrança da chamada taxa de conveniência para compra de ingressos em sites e aplicativos A iniciativa do deputado delegado Lorenzo Pasolini tramitava em regime de urgência e foi analisada em conjunto com o projeto do deputado doutor Hércules que trata do mesmo assunto Esse projeto de lei teve inspiração em uma decisão do STJ, do Superior Tribunal de Justiça O Superior Tribunal de Justiça entendeu que é vedada, que é proibida a venda casada E como que acontecia antes? As chamadas tiqueteiras, empresas que vendem tickets, que vendem ingressos elas cobravam uma taxa do consumidor para emitir esse ingresso para emitir autorização para entrada em determinado local, shows ou estádios de futebol E isso é proibido porque isso é venda casada e o Código do Consumidor já proíbe essa prática desde 1990 Com essa decisão do Superior Tribunal de Justiça então, nós imediatamente apresentamos esse projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo e que foi aprovada a unanimidade na tarde de hoje em tempo recorde para que o nosso consumidor, para que o capixaba não tenha mais que arcar com essa taxa Eu destaco também a aprovação de um projeto que obriga laboratórios, fabricantes de medicamentos a disponibilizarem pontos de coletas para os medicamentos vencidos A iniciativa é do deputado Dr. Hércules Desde 2008 que eu venho lutando para que os medicamentos vencidos ou os medicamentos fracionados Em que o médico receita, por exemplo, uma caixa, mas precisa de 20 comprimidos A caixa tem 24, sobra 4 comprimidos O que fazer com esses 4 comprimidos? Tem gente que pega e joga no vaso e dá descarga Vai para o lençol frear de contaminar nossas águas Tem gente que joga no lixo O que acontece com isso? Remédio mata também E eu mostrei ali um menino lá no município de Serra Um menino chamado Fernando, de 2 anos Achou um comprimido no lixo, tomou esse comprimido e morreu Então é preciso que os laboratórios, que os grandes distribuidores As grandes farmácias tenham dispositivo para recolherem esse medicamento Que é vencido ou fracionado Nós não podemos penalizar as pequenas farmácias Porque já vivem com dificuldades Já tem grandes cartéis de farmácias aí, quebrando a pequena farmácia Mas o fabricante, o laboratório, que só vive do lucro Da nossa contribuição, da nossa compra de medicamento O laboratório, o fabricante, né? E o grande distribuidor tem que ter a responsabilidade É obrigado a colocar nessas farmácias Um dispositivo para coletar esse medicamento vencido ou fracionado E começou a tramitar na casa, nesta segunda, a proposta da mesa diretora Que trata de critérios de transparência para a administração pública A proposta fixa 16 requisitos que deverão ser observados Por todos os órgãos e poderes da administração A respeito dos gastos públicos O presidente da casa, deputado Eric Musso Falou da tribuna sobre essa proposta E disse que a Assembleia já cumpre 15 dos 16 requisitos E cumpriremos com 16 Mas 28 dos colegas assinaram um projeto hoje Para que todos os órgãos, autarquia, poderes Possam também cumprir esses 16 Nós não estamos aqui fazendo qualquer tipo de retaliação Muito menos qualquer tipo de situação Para colocar em confronto com A, com B ou com C Nós estamos exercendo o nosso papel de legislar De fiscalizar os poderes constituídos no Estado do Espírito Santo A audiência pública discute necessidade de mudanças No sistema de investimentos do setor agrícola O crédito rural tem um papel importante na agricultura brasileira Mas o modelo atual, de acordo com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil Precisa ser reformulado O tema foi discutido em audiência pública da Comissão de Agricultura O crédito, principalmente, tem um papel essencial na agricultura Ele, aliado com a pesquisa e a assistência técnica Foram que desenvolveram o agronegócio brasileiro E ainda, como a agricultura brasileira demanda muita tecnologia Muito investimento Ele é importantíssimo para a gente manter esse patamar E crescer cada vez mais Porém, o modelo atual, hoje, do crédito oficial Nós só conseguimos aproveitar 33% O produtor só usa 33% do crédito oficial O resto é recurso próprio Recurso de três de empresas de insumos Então, o modelo atual já se exauriu Nós precisamos repensar o crédito brasileiro Com recursos limitados, uma das alternativas É tratar o setor agrícola como um ambiente de investimento Diversificando os recursos A forma de captação desse recurso tem mudado Houve algumas alterações no ano passado Tanto é que, esse ano mesmo, o crédito acabou Antes do plano finalizar Então, a demanda por crédito da agricultura Cresce por causa da tecnologia Por causa do investimento Só que o recurso público Ele não acompanhou essa atuada Porque as fontes de captação já se esgotaram Então, a gente precisa diversificar Criar um ambiente para atrair novas fontes Para o crédito agrícola Que não seja, às vezes, do crédito oficial Mas que o governo pode trabalhar muito mais Na abertura desse mercado Na redução da burocracia Naquilo que vai ajudar Criar um ambiente de investimento Para o setor agrícola O cenário capixaba não é favorável O Estado registrou queda no número de contratos E também no montante Destinado ao crédito rural Os agricultores estão com dificuldades De pagar dívidas antigas Por conta da crise hídrica Que atingiu o Espírito Santo No período de 2014 até 2017 Nós aplicamos no Espírito Santo Em 2014 2 bilhões e 600 milhões de reais em crédito E esse número caiu no ano passado Para pouco mais de 1 bilhão e 700 milhões Cerca de 3 bilhões e 400 milhões de reais Deixaram de ser aplicados No setor de agronegócio do Espírito Santo De 2014 até 2018 Nós precisamos repensar essa política Adequala as condições A realidade da agricultura do Espírito Santo Que passou por uma interpédia climática Muito forte nos últimos anos Tivemos cerca em 15, 16 Os reflexos também podem ser sentidos Ainda hoje no ano de 2019 E o crédito é o principal instrumento De política agrícola e pública Para dar um novo dinamismo Para o setor rural Os trabalhos foram conduzidos Pela deputada Janete de Sá Presidente do colegiado O evento foi proposto pelo deputado Emílio Mameri A nossa proposta agora É com o diagnóstico da situação Fazer uma compilação Do que foi conversado aqui E elaborarmos um documento Entregarmos esse documento Para o nosso governador do estado E também de posse desse documento Após conversar sobre esse assunto Com o governador Estarmos autorizados A discutir com os órgãos competentes E dar encaminhamento Para tentarmos resolver Esses inúmeros problemas Que acomete hoje A nossa agricultura e pecuária Foi uma audiência pública Que avançou bastante E a gente inaugura Um novo momento na Assembleia Que é um Que traz um cenário Para discutir As mais diversas questões Do agronegócio capixaba E da agricultura e pecuária Então essas audiências públicas Elas se constituem nesse espaço Para a gente estar discutindo Para poder a gente estar Compreendendo melhor Os problemas da agricultura Da pecuária Do agronegócio capixaba E poder estar levando isso Junto a nossa bancada federal Ao governo do estado Para estar traçando políticas Políticas que atendam melhor o setor Após a audiência A comissão fez a abertura Da primeira edição Da Feira da Agricultura Familiar A feira vai ficar na Assembleia Legislativa Até quarta-feira O parlamento capixaba Está em busca de um modelo viável Para a retomada do aquaviário Na Grande Vitória Nesta segunda Os deputados tiveram duas agendas Sobre o tema Confira A comissão de infraestrutura Está estudando a possibilidade De reimplantação do sistema De transporte aquaviário Na Grande Vitória Com o apoio da Marinha Deputados, representantes do governo E de empresa fabricante de embarcações Exploraram pontos da Baía de Vitória O objetivo foi analisar profundidade Maré, vento E outros aspectos Que podem influenciar na escolha do modelo A ser adotado na região metropolitana Depois, os participantes da expedição Se reuniram na Assembleia Para debater a viabilidade de retorno do sistema Fabricante de embarcação Que opera em Angra dos Reis No litoral sul do Rio de Janeiro Disse que seu produto Se adequa à realidade capixaba Parece até que foi feito Já foi feito para esse roteiro Tipo nossa embarcação A embarcação que foi feito Para calar mesmo um pouco Ela é uma embarcação super segura O acesso é ideal O tipo de embarcação nossa Ela tem uma velocidade Para a gente fazer esse trajeto Vitória-Vila Velha Em três minutos Entendeu? É uma embarcação para 50 passageiros A gente pode, ela Conforme a demanda Tanto a gente pode navegar De 15 em 15 minutos Como de meia e meia hora O que vai mandar isso É justamente a demanda De um fluxo de passageiros Que nós conseguirmos O secretário de Estado de Transportes Fábio Damasceno Afirmou que o governo do estado Tem total interesse Em retomar o transporte aquaviário Desde o primeiro mandato Do governador Renato Casagrande Nós já vínhamos elaborando Todo o processo da volta do aquaviário Infelizmente isso paralisou Por quatro anos E agora a gente retoma Com todas as forças Para implantar E finalmente nós temos o aquaviário Aqui na região metropolitana Estamos trabalhando Desde o dia 1º de janeiro Com a volta do aquaviário Criando toda uma estrutura Revisando projetos Revisando todo o plano de ação Para que em breve A gente possa ter boas notícias Sobre esse novo sistema Que vai trazer tanta melhoria A mobilidade aqui na região metropolitana O presidente da comissão De infraestrutura Avaliou os trabalhos Do colegiado Para a retomada do aquaviário A oportunidade enorme Que nós tivemos De outras tantas Que já vieram aqui Fazer a apresentação Como no Rio de Janeiro também Atravessando o Rio de Janeiro Para Niterói Teve aqui o operador Da Barcas SA Também teve um operador Do sul do país Que também veio Se comunicar conosco Mostrando a atividade deles Interesses também De outros operadores De países diferentes Como por exemplo Panamá Que esteve Se comunicando Através de um documento oficial Colocando-se à disposição Ou seja Eu acredito que Além da demanda Reprimida da população Do retorno do aquaviário Que volta a dizer Não concorre com o rodoviário Mas sim Se complementa Nós precisamos cobrar E eu tenho certeza Que a sensibilidade Do governador Renato Casagrande E do secretário da Paz Que é o Fábio Damasceno E com o apoio Que nós temos Por exemplo Importante da ABENC Aqui na figura Representada Pelo engenheiro Jaime Nós sairemos do papel E colocaremos os barcos Na água Para que você Cidadão da Grande Vitória Possa Além do transporte rodoviário O Transcol Tenha o aquaviário Para garantir mais segurança Mobilidade urbana E trânsito É extremamente importante Esse trabalho Feito pelo deputado Marcelo Santos Que complementa O aquaviário Ele complementa O sistema multimodal Então nós podemos usar O transporte terrestre Só temos que criar A demanda E o aquaviário Vai funcionar E será excelente Para a população O grande número De assaltos No comércio E a precariedade De órgãos De segurança Do estado Estiveram em pauta Na casa As condições Das instalações Do departamento Médico Legal Do Espírito Santo Foram tema Da reunião Do colegiado De segurança Os deputados Apresentaram Relatório Da visita técnica Feita ao local O acúmulo De cadáveres E de trabalho Para os profissionais Do órgão estadual Foram alguns Dos principais Problemas apontados Muitas sugestões Saíram E essas sugestões Com certeza Elas renderão Grandes resultados Por exemplo Com relação Aos exames Dos presos O departamento Bem legal Ele faz um elevado Número de exames De lesões corporais De presos Quando na maioria Das vezes O preso Se quer Tem lesão Mas criou-se Um protocolo Na Sejus Que o preso Só entra Ali Mesmo que ele Vai a audiência Mesmo que ele Saia de um presídio Para o outro Ele só entra Num novo presídio Ou só retorna Para o presídio De origem Se passar Por um exame De lesões corporais Ocorre Que a própria Sejus Tem um serviço Terceirizado Que em cada Presídio Já tem um médico Ali presente Nós temos SMLs Nossos Que funciona Também com o médico Da Secretaria de Saúde Então esses médicos Poderiam realizar Esse tipo de exame Um outro fator Muito importante Que também foi discutido Saíram sugestões Que já tem até Rascunhado Um projeto de lei É com relação Aos corpos Não identificados Que são encaminhados Para o departamento De legal Ele recebe Um volume de corpos Muito grande Que não são identificados Até mesmo porque O setor de antropologia A seção de antropologia Ela funciona em Vitória O laboratório de DNA Ele funciona em Vitória Então você vê Os corpos em decomposição Ou ossadas Eles são trazidos Todos para Vitória E depois Na hora de sepultar Esses corpos Porque após os 15 dias O registro do óbvio Só pode ser feito Através de determinação judicial Para o sepultamento Desses corpos Nós precisamos De vagas Dos cemitérios E nós já estamos Passando por situações Precais há muitos anos Porque os cemitérios Das prefeituras Não liberam as vagas Para que a gente Possa sepultar A insegurança Vivida pelos comerciantes Capixabas Também esteve em debate O presidente Da União dos Logistas De Vitória E vice-presidente Do Sindicato Do Comércio E Logista Do Estado Fez um apelo Aos deputados Sidney Ferreira Solistou à comissão Reuniões periódicas Sobre a segurança No comércio E logista Capixaba E apoio junto O governo A fim de diminuir Os índices De criminalidade Várias lojas Foram arrombadas E tem sido Arrombadas Por falta de efetivo Não adianta Deputados Entrar um governo Achar que tem que fazer Por causa que está falando Que está sem recurso Achar o que tem que fazer Antes de pedir apoio A orientação dos senhores A gente tem que ter Um plano de recomposição Da polícia civil Ano a ano Não adianta Querer colocar 300 policiais De vez O outro ano Não coloca Passa 4 anos A gente tem 4 anos Que a gente não tem Um concurso Da polícia militar A gente está com 2 mil Aproximadamente 2.200 policiais Polícia civil Os senhores sabem Que estão aqui Tem delegacias no interior Que fecharam Foram obrigada a fechar O Jornal Panorama de hoje Fica por aqui Nas redes sociais E no site da casa Você pode conferir Mais notícias Sobre o trabalho parlamentar Obrigada pela companhia E a gente se vê Legenda por Sônia Ruberti